É hora da revolução, é hora da revolução dos elétrons dentro do tubo da sua TV Chame a sua vizinha, chame a sua tia, o cachorrinho que está acordado É hora de darmos as mãos e orarmos para Santa Clara, padroeira da televisão É hora do... Ah, e eu disse preparem-se porque hoje a bagaça está feroz A bagaça está feroz Posição número 5, como diria o presidente Lula, posição número 5 Posição número 5, o programa se chama Qual é o seu talento? Olha, é uma atração que mistura erotismo, violência e falta de noção Olha Certo? Quero saber da tal da surra de bunda Eu quero saber quem vai vir tomar a surra de bunda Eu já tomei, eu já tomei E vai entrar agora, nosso assistente de palco, Pyong Vai lá, Pyong Nessa dança eu esculaço, deixa ele experimentar A surra de bunda Vai se 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 vai O limite do ridículo Já tinha sido atingido na TV brasileira Aparece a surra de bunda E o programa se chama Qual é o seu talento? Que coisa ridícula Já passava com o nariz marronzinho assim Agora eu não acho tão ridículo assim Não acho ridículo Porque isso me lembra a minha infância E me deixa muito triste Assim que eu apanhava no meu pai Que maravilha A cultura gaúcha sendo mostrada Aqui no nosso programa Imagina o seu nariz No pobre bunda do seu pai Olha só Narigada no útero dele Que imagem No quarto lugar do Top 5 O jornal hoje Mostra o drama de um boi Em Ribeirão Preto Presta atenção palhaço Olha lá Você falou que você não ia mais Um boi na vitrine Ninguém imaginava uma coisa dessa aí Roupas bonitas e um boi lá dentro, né? E com cara de poucos amigos Pra desespero do vendedor Olha só a cara do David Ele pediu socorro Os bombeiros chegaram Mas o boi não estava pra conversa E aí tiveram que chamar os peões de fazendas da região Foi aí que o animal se assustou mais ainda E saiu em disparada E demoraram pra pegar esse bichinho Esse bichinho, coitado Ficou preso numa loja de roupa chique lá E aí pelo jeito Nada serviu nele Porque ele saiu um pouco Terceira posição Olha, faz um tempão Que apareceu aqui no Top 5 Aquela princesinha Vocês lembram do Faustão? Uma menina que arrota Uma menina linda Depois da festa de ex-BBB, velho Mas vem mais, ó A menina arrota Aí ela vai no programa da Eliana E aí vai falar um pouco Sobre a sua vida íntima O seu relacionamento com o seu namorado E olha só o que o... Ela arrota Olha o que o cara faz É Ó Você arrota, minha filha Filha pequena Ai, que bojo E aí, Juliana, você namora? Namoro Namora Há quanto tempo? Ah, vai fazer um ano e dois meses Quer dizer então que o seu namorado aprecia essa tua habilidade? Sim, aham E vocês fazem... Vocês fazem competição de arroto de vez em quando? Não, não Eu arroto e ele peida Você imagina que casal lindo Ela arrota E ele peida Agora eu quero ver semana que vem no mesmo programa o cara peidando frases completas Eu quero ver Imagina os dois discutindo a relação Segundo lugar Segundo lugar Olha, gente, presta atenção agora Segundo lugar Eu disse que o Top 5 ia estar caliente Olha só Segundo lugar, um pastor Nessas madrugadas O pastor O programa se chama Madrugada de Bençãos TV Século XXI O pastor tá pronto pra resolver o problema da pessoa Naquela hora ele vai enxergar tudo Ele vai ver o que vai acontecer com a pessoa O cara está ouvindo Ela se chama Auriete A Auriete está ouvindo o pastor E vem parar O segundo lugar do Top 5 A Auriete A partir de hoje Eu tenho muita fé Tudo posso naquele que me fortalece Usar as palavras que tem poder dentro de você pra se cuidar Observe bem você e o telespectador que tá nos assistindo como a palavra tem poder Você que tá me assistindo, me responda bem rápido Bem rápido, hein? Que cor que sua geladeira? Eu não tenho geladeira Então me responda você agora Robertinho Vou perguntar pro Robertinho Robertinho! Ai, Jesus! 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 Ele olha bem, responda bem rápido Então vou perguntar pro Robertinho Ainda bem que tem o Robertinho Imagina ele numa briga Sua mãe é uma piranha Outro fala Minha mãe morreu Ele fala Então é a mãe do Robertinho Robertinho! Ai, Robertinho Ainda bem que tem o Robertinho Agora olha só Prestem atenção No primeiríssimo lugar do Top 5 Pessoal Prestem atenção O Jornal do Almoço O Jornal do Almoço Lá da nossa querida RBS No Rio Grande do Sul É uma entrevista O que é o ser humano? É uma entrevista rolando O entrevistado começa a ter um probleminha na garganta E a rota que nem a mina É pior E atrapalha o jornalismo da hora do almoço da RBS Primeiro lugar! O Jornal do Almoço Vai Atenção profissional Pra nos explicar como anda o mercado em lajes Nós recebemos a Luciana Ávila Leite Psicóloga que atua na CDL Boa tarde, seja muito bem-vinda Obrigada, boa tarde Luciana, é verdade que estão sobrando vagas Aqui em lajes? Sim, mas temos também pra indústria Pras áreas administrativas e contábeis Luciana, é arriscado mudar de profissão em alguma etapa ou idade? Não, tudo bem O que a gente procura trazer hoje aqui no Jornal do Almoço A Luciana É que justamente pra atender esse mercado Essas ofertas que estão vagas A CDL vai realizar na quinta-feira um workshop Pra qualificar esses profissionais em vendas Não é mesmo, Luciana? Enquanto a gente... Ok Claro Que a gente vai deixar a Luciana tomar uma aguinha Situação difícil Sabe por que que ela ficou numa situação difícil? Que ela não tinha Robertinho pra ver o contato Pode ser Do lado dela Tu si, tudo bem Agora a Eliana é que tá no problema Queria ver se fosse que nem ela Tu si, qual é o problema? Agora o pessoal peida e arrota É esse que escolhe o programa de televisão Este foi o Top 5 de hoje Se você tem sugestões para esta bagaça aqui Está lá na tela Twitter.com.br Top 5 Brasil O que é o problema? 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 O problema? O problema? Obrigado.